Bom, vamos lá, desesperada aí... O Jimmy tá aí? Não, não tô não. O Jimmy não tá aqui então, o Jimmy tá ali também. É o seguinte, é um gol. Carolina, inclusive. Vamos fazer um sim de comparação. Como a gente trouxe os quatro amorcedores aqui já da Curfap, que vocês podem ver, tá novos, tá? Os quatro novos. E eu vou fazer um vídeo de comparação com os dois da Curfap, novos, tá? Vocês podem ver. Tá tudo certinho, tudo bonitinho, pro meu. Tá bom? É isso. Tá tirando os amorcedores ali, tá tirando o amorcedor aqui agora. Tá fraco o amorcedor, Jimmy? Tá? Tá fraquinho. É, de lixo. E eu vou retirar esse aqui em cima, tá? Vou botar esse aqui em cima. Jimmy, eu só queria fazer uma comparação rapidinho, tá? Ah, tá aqui em cima. Jimmy, você faz uma comparação aí, pra mim, por favor? Você que me faz aqui, viu? Não, não é, em de altura não, não tem de altura não. Não, tudo bem. Eu quero que você veja a... Jimmy, ele tá com mais pressão aí. Ah... Esse é o ovo. Quem tá com mais pressão? O ovo é muito mais pressão. Olha, a gente coloca mais pressão do que o recomendado, tá? Não causa problema nenhum, apenas por questão de conforto. Eu só queria mostrar pra vocês a diferença aqui, ó. Consegue mover mais uma vez, amigo? Até o final? 2, 3. Começa pro lado. Até o final não vai não. Qual que é mais difícil aí? Show de bola. Vou continuar fazendo aqui. Lembrando que é totalmente permitido, tá? Aqui na loja. O cliente pode vir, pode trazer as peças. Vem pra fazer só a instalação aqui, tá? Isso é totalmente normal. Qualquer cliente que quiser trazer as peças de fora, não tem problema, tá? A gente tem as peças aqui também. Mas caso você queira, trazer peças de fora. Não tem problema nenhum, nenhum, tá? Ele ficou meio receoso na hora que chegou aqui com a peça, porque dava comida da peça vira errada. Pra fazer tudo certinho, ó. Pra fazer garantia. Platinho de coifa, coxinho da Axios. Os amortecedores todos, todos são cofap, tá? Todos são cofap. Deixa eu fazer daqui, ó. Deixa eu ir pro outro lado aqui. Cofap também, tá? Tudo bonitinho, tudo certinho. Eu vou fazer o vídeo da instalação, mas eu só queria mostrar pra vocês a diferença que é os amortecedores da Over pros amortecedores novos, tá? Lembrando, são amortecedores novos, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Foi mais rapidinho, né? Se você gostou, se inscreve no canal aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal. Tô clicando no amortecedor, mas se inscreve no canal. Gostei ainda não, Jimmy? Jimmy, fala pra galera que se inscreve no canal. Oi, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, que ajuda muito a fazer o seu canal. É isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Feliz Natal. E bom ano novo pra vocês também.